A total inabilidade se refere ao seguinte, levando elas a estarem completamente incapacitadas de fazer o que é certo aos olhos de Deus, ou de viver vidas que agradam ou são aprovadas por Deus. Então a inabilidade total também tem um sentido restrito aqui. Isso não significa que nós somos incapazes, não temos a habilidade de fazermos aritmética ou consertarmos um carro, ou muitas e outras coisas que nós podemos fazer na vida. Então uma coisa que nós não podemos fazer por causa do pecado é fazer qualquer coisa que agrade a Deus, ou de fazer qualquer coisa que Deus olhe e considere como algo aceitável, que Ele aprovaria e que então Ele recomendaria isso. Talvez você se lembre de que em João capítulo 15 versículos 4 e 5, Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos. Assim como um ramo está ligado à videira, assim vocês estão ligados a mim. E aí Ele termina o versículo 5 dizendo o seguinte, Porque sem mim nada podeis fazer. Realmente Jesus não quer dizer literalmente que você não possa fazer nada em qualquer sentido. O contexto deixa muito claro o que Jesus quer dizer com nada. Você não pode dar frutos. Você não pode fazer aquilo que agrada a Deus. Você não pode fazer absolutamente nada que iria promover o avanço do reino. O que nós podemos fazer fora da graça de Deus não é nada. No que se relaciona com aquilo que honra Cristo e coopera para a edificação do seu reino. E aí Ele inscri. Aleluia. Obrigado.